Olá, tudo bem com você? Hoje eu trouxe uma peça muito, mas muito útil aí para sua casa. É uma pasta organizadora de histórico médico, onde você pode colocar toda a sua história médica aqui dentro, como receitas, prontuários, exames. É, tem um bolsinho, que são dois bolsos num só, que ele tem zíper para você guardar as suas cadernetas de vacina, guardar o seu cartão, enfim. E tem a alcinha também. É muito fácil de fazer, até você que é iniciante vai fazer essa peça e vai se encantar com o resultado. Para fazer a pasta organizadora, você vai precisar de duas vezes no tecido, duas vezes na manta R2 e duas vezes no forro. Medidas 36 por 29. Um zíper de 40 cm, um cursor. Para o bolso, uma vez no tecido, 38 por 18. Um zíper com cursor 15 cm, dois pedacinhos de tecido, 5 por 6. Para a alça, duas vezes no tecido, 38 por 9. E vamos começar então com a alça. Nós temos o tecido, você vai lá no ferro, vai dobrar, passar, juntar as pontas aqui no meinho, passar, dobrar novamente, que ele vai ficar assim. Use o ferro de passar para ficar bem retinho. E vai costurar de um lado, do outro e do outro lado também. E ele vai ficar desse jeito aqui, olha. Você vai ter duas tirinhas costuradas, olha. Uma costura na pontinha de cá e uma costura na pontinha de cá. Reserve. Agora nós vamos trabalhar com o bolso da nossa pasta. Aqui está o tecido do bolso. Estou aqui com o meu zíper e os dois tecidinhos. Esses dois tecidinhos aqui vai ser a ponteira do nosso bolso, do zíper. Então eu vou colocar tecidinho direito virado para baixo e vou abraçar o meu zíper. Do outro lado também. E você vai costurar de um ponto a outro, dos dois lados. Não esquece, retrocesso no início e no final. Costurada então a ponteira, fica desse jeito aqui a costurinha. Daí você vai pegar o seu tecido e levar ele lá para cima, olha. Ele vai ficar assim. Tá? Aí você vai juntar ponta com ponta, olha. Bem aqui no meinho. E vai achar o meio do seu zíper. Eu vou dar um pequeno pique aqui no meio, olha. Aí ele fica assim, olha. Com pequenos piques aqui. Aí eu venho com o meu tecido, olha. Eu abro ele. Venho com o meu zíper, olha. Direito virado para baixo. Primeiro, vamos dar um pique aqui no nosso tecido também. Aí eu venho com o meu zíper, junto pique com pique. Vai ficar assim. Você vai costurar de um ponto a outro. Retrocesso no início e no final. Depois que você costurou, você refila essa sobrinha de tecido aqui. Costurado então o meu zíper, olha. Ele fica desse jeito aqui. Aí eu levo ele lá para cima. E ele fica assim, olha. Aí eu vou pegar outra parte do meu tecido. E vou levar aqui em cima. E vou fazer a mesma costura, de um ponto a outro. Retrocesso no início e no final. Costurado, ele fica assim de um lado. E assim de outro lado. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos virar para o lado direito. O nosso bolso. E ele vai ficar desse jeito aqui, olha. Aqui você pode trabalhar a fundura do seu bolso, tá? Você pode levar mais para o meio. Deixar essa ponta maior. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui, olha. Tá? Vou vincar. E você vai lá para a máquina. E nós vamos fazer a costura francesa. Nós vamos costurar bem na beiradinha, aqui, dos dois lados. Vamos virar para o lado do avesso e costurar com o pezinho de máquina normal. Assim, esse acabamento aqui fica todinho escondido. Essa parte que não tem acabamento. Tá? Então, vamos fazer essa costura. Feita a costura, então. Que a costura francesa fica com esse acabamento aqui no avesso, olha. Fica bem bacana. Não aparece o avesso do tecido. Ele nem desfia, tá? Depois que você fez isso, você desvira para o lado direito. Empurra bem as pontinhas. Ele vai ficar assim, olha. Aqui a gente tem um bolso. E o bolso fica com esse acabamento aqui. Para ficar mais bonito, você vai dar um pês-ponto aqui na parte de cima, tá? Retrocesso no início e no final. Então, vamos trabalhar com o corpo da nossa pasta. E você que anda me perguntando onde eu compro o tecido, gente, deixa eu te mostrar esse aqui. Esse tecido é da loja online magazinedoartesanato.com.br. É um tecido maravilhoso, muito bom mesmo, 100% algodão. E ele tem um detalhe, ele é sanforizado e mercerizado. O que é sanforizado? Ele tem um pré-encolhimento mecânico, então você não precisa lavar. E o mercerizado, o que quer dizer? A textura dele é mais firme, ele tem um brilho mais bonito. E é esse tecido lindo e maravilhoso. Tem várias estampas lá no site. Vai lá para você ver. É um preço muito bacana. 100% algodão. Tem poá, tem floral, tem liso. Tem tecidos com estampas para cozinha. Um mais bonito que o outro. Então, se você não conhece, faça como eu. Onde eu adquiro os meus tecidos. Anota aí. MagazineDoArtesanato.com.br Então, eu estou aqui com o meu tecido. Eu coloquei a manta R2. Como você pode ver, eu não fiz quilte nessa minha aqui. Você pode fazer o quilte. Eu só costurei a volta toda. Então, eu vou dobrar no meio, pelo comprimento, pela largura aqui. Vou achar o meio. Vou marcar aqui com a mão mesmo. E vou dar um pequeno pique aqui em cima. Então, olha. Estou com o pique aqui e aqui ele está marcado. Está marcado bem no meio. Eu vou até riscar aqui para você ver. Então, eu achei o meio aqui. Vou vir com o meu bolso. Vou dobrar também ao meio. Vim cá. E achei o meio. E vou colocar bem aqui, olha. Vamos ver a distância de um lado e de outro para ficar bem bacana. Aqui o meu deu nove centímetros e meio. Aqui já deu dez. Então, eu vou ter que alinhar melhor o meu bolso. Isso é muito importante ao fazer uma bolsa. Que ele fique bem alinhado. Tá? E da parte de cima para baixo, eu dei uma distância aqui de cinco centímetros. Meu bolso está alinhado. Agora, eu vou prender com alfinetes. E ele vai ficar assim. Aproveitando, a gente também vai colocar a nossa alcinha. Tá? Aqui na parte de cima. A alcinha para essa pasta organizadora, ela é opcional. Você pode colocar ou não pode. Você decide aí como que você vai querer a sua pasta. A minha, eu vou querer com a alça. Então, eu estou aqui com a minha alça. Eu vou dar uma distância mais ou menos. Ó, seguindo a reta aqui do meu bolso. Ó, tá vendo? Que vai dar do meio para fora. Quatro centímetros e meio. Então, eu vou prender aqui também. E ele vai ficar assim. Tá? E vamos pegar a outra parte da nossa pasta, ó. Para ficar mais fácil para você. Você coloca ela juntinha assim, ó. E venha com a outra alcinha. E encaixa, seguindo a mesma linha. E vai ficar assim, tá? As duas alcinhas. Verifique bem a hora de colocar a alça, se ela está certinha. Para ela não ficar torcida e nem torta. Tá? Aí você vai costurar as alças. E o bolso, partindo com retrocesso na parte de cima, dando a volta e terminando com retrocesso também. Costurados, então, os bolsos e as alças, fica deste jeito aqui, tá? Agora você vai reservar uma das partes. Vai vir com o zíper, olha só. Eu estou com o zíper aqui. Vou abrir o zíper. Tá? Direito virado para baixo. Você vai vir com o seu forro também, ó. Direito virado para baixo. E vai encaixar aqui. Com a outra parte, você vai fazer a mesma coisa. Vai vir com o zíper, direito virado para baixo. E o forro. E você vai costurar de um ponto a outro. Retrocesso no início e no final. Depois que você costurou, você vai jogar o seu forro lá para trás. Ajeitar e passar um pês-ponto de um ponto a outro. Você vai fazer isso nas duas partes da nossa pasta. Costurado, então, olha, já fiz o pês-ponto aqui em cima. Nas duas partes. Prendendo, né? O tecido principal aqui no forro. E ele fica deste jeito aqui. Agora vamos colocar o zíper, tá? Se você não sabe como colocar o zíper no canal, tem aulas de bolsas lá, que eu ensino a colocar. Então, eu vou colocar aqui o meu zíper, o meu cursor. E você deixa o seu cursor aqui no meio, tá? Agora vamos fechar a nossa pasta. Então, olha, eu vou juntar direito com direito de um lado, avesso com avesso do outro lado. Tá? Aline bem. Presa com alfinete. Aqui na parte de baixo, eu vou dar uma distância de 16 centímetros, tá? Marca aqui de um lado e de outro. Para deixar a abertura, para nós desvirarmos a nossa pasta. É opcional também a caixinha de leite aqui na nossa pasta. Na minha pasta, eu vou fazer uma caixinha de leite. Ela vai ser bem pequena, que eu vou fazer com um centímetro. Então, o fundo dela vai ter dois centímetros, tá? Você pode fazer maior ou menor, ou então não fazer a caixinha de leite. Então, eu vou arriscar aqui, ó. A caixinha de leite é pronta. Agora eu vou cortar. Então, todas as partes cortadas da minha caixinha de leite, nós vamos lá para a máquina e vamos começar a costurar. De onde marcamos? Retrocesso no início, vamos costurar. Na hora que chegar aqui nas caixinhas de leite, olha. Você dá retrocesso, pula, começa de novo com retrocesso, dá a volta e vai fazer até chegar aqui. Costurada, então, a volta toda, com retrocesso nas caixinhas de leite, nós vamos aparar esse zíper aqui, ó. Vamos deixar alinhado. Agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite, tá? Você tá vendo aqui, ó. Você vai abrir ela assim. Ajeite bem o tecido aqui dentro, ó. Para não costurar errado. E você vai fechar a sua caixinha de leite, de um ponto a outro. Retrocesso no início e no final. Você vai fazer isso nas quatro partes da caixinha de leite. As caixinhas de leite fechadas, costuras verificadas, se estão todas costuradas corretamente. Agora, eu venho aqui, olha, por onde está a abertura, abro o zíper aqui, abro a minha pasta, venho com a mão aqui no fundo, ó, onde tá a minha mão, a outra mão tá aqui, seguro e levo para fora. Ajeito bem, tanto na parte de baixo, da frente, né, da parte da frente, como aqui do forro, ó. Forro todo. Abro o zíper. Verifico. Agora, o que nós vamos fazer, olha, tem essa abertura aqui, nós vamos lá para a máquina, vamos dobrar, e passar uma costurinha, deste ponto a este. Retrocesso no início e no final. Costurado, então, o fundo, fica desse jeito. Agora, é só levar o fundo lá para dentro, ajeitar, e a nossa pasta organizadora está pronta. Você viu que fácil de fazer, só costuras retas. Você fez um bolso com dois bolsos, um com zíper e um sem zíper. Muito útil para você organizar todos os documentos médicos aí da sua casa. Espero que você faça. Se você fizer, mostre para mim lá no nosso grupo, Papos Costurando com Carinho, para você, do Facebook, que eu vou ficar muito feliz em ver a sua peça. Se você gostou demais desse vídeo, dê o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E o mais legal, deixe aqui o seu comentário, que eu vou responder com o maior prazer. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.